O trabalho exige habilidade, concentração e experiência. Não é à toa, Valdemar crava a ferradura numa das principais estrelas da festa. A égua tem 20 anos e será leiloada no sábado com valor mínimo de 350 mil reais. É como calçado, andar descolço numa pedra, num negócio, você sente, ela é a mesma coisa, a ferradura é a mesma coisa. Um animal como este pode chegar a custar um milhão de reais. Aliás, este é um mercado que movimenta muito dinheiro, por causa do valor dos embriões dos principais cavalos. No ano passado, por exemplo, no Brasil, foram realizados 192 leilões, que arrecadaram 104 milhões de reais. Mas a equinocultura, que é o meio que nós estamos inseridos, ela vem crescendo cada vez mais. movimenta muito dinheiro, não só dos negócios de cavalo. Não é um meio restrito ao negócio de cavalo, movimenta uma estrutura. Dando um exemplo, em Florianópolis, nós estamos com três hotéis lotados, tem estrutura hoteleira completamente, além desses três hotéis, estrutura de aluguel de casas, apartamentos, aluguel de carros, todo o insumo necessário ao fornecimento para o evento, para os criadores, comércio de caminhões, tratores. Então, é um evento agropecuário, especificamente para a equinocultura. Estão em Florianópolis, na sociedade hípica catarinense, os 600 melhores cavalos manga larga do Brasil. São 800 criadores e familiares que lotaram três hotéis e outras tantas casas alugadas. Francisco cria animais da raça há 20 anos, na cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Tem em sua propriedade 100 cavalos e atividade como um hobby. Chegou a montar outras raças, mas apaixonou-se mesmo pelo manga larga. Primeiramente pela comodidade do manga larga machador, um animal que tem um andamento excepcional, uma comodidade que nenhum outro cavalo tem. E a docilidade é um cavalo que praticamente faz parte da sua família. É uma maravilha o manga larga machador. Pela primeira vez o evento acontece em Florianópolis e é aberto ao público. Além do concurso de marcha, estão programados até sábado leilões de cavalos e lotes de embriões. A Associação Brasileira dos Criadores de Manga Larga Machador vai também premiar melhores criadores, animais e divulgadores da raça no Brasil e no mundo. Qualquer apaixonado por cavalo ou admirador do agronegócio ou da equinocultura poder vir aqui e conhecer o que é o manga larga machador, o que é essa atividade. Independente se ele é um criador, independente se ele é um usuário do final de semana. Mas o cavalo é acessível a todos, tanto como hobby, como negócio, como paixão, como mercado, como mão de obra. Hoje a gente emprega mais do que a indústria automobilística brasileira de forma direta e indireta.